Olá, você está no CB Conecta, espaço que apresenta o que é produzido na universidade e impacta na sua vida e na sociedade. Vamos falar de futuro? A Universidade Católica de Brasília completará 50 anos em março de 2024 e chegou o momento de pensarmos o que queremos para os próximos 50 anos. Quais experiências queremos viver no futuro? Estamos preparados para o que o mundo precisará? Eu acho que pensar no futuro tem que se pensar nessa harmonia da relação do sujeito com a sociedade, do sujeito com o planeta e do sujeito com ele mesmo. Eu acho que essa harmonia é uma maneira de projetar melhores futuros e acredito que o ser humano está assim preparado. Um líder não apenas antecipa o futuro, mas tem papel importantíssimo em criar um futuro de maior coragem. As habilidades tradicionais de um líder já não são mais suficientes. Isso porque as organizações estão se transformando cada vez mais em plataformas de negócios. Conversamos com José Salib Neto, uma das maiores autoridades em gestão no Brasil. Segundo ele, é essencial desenvolver habilidades e competências adaptativas. A vida não é só tecnologia, mas também a vida não é só aquela gestão tradicional, o casamento das duas. Então tem uma nova gestão em curso acontecendo, uma nova maneira de enxergar a gestão que pode ajudar muito as pessoas a transitar de uma forma melhor. Não há como falar de futuro sem abordar o papel crucial da tecnologia. É necessário saber como a inovação está moldando, não apenas o que fazemos, mas também quem somos e aonde chegaremos depois de cruzarmos as fronteiras do amanhã. A tecnologia está intimamente ligada ao futuro e foi pensando nisso que o Porto Digital, parque tecnológico situado em Pernambuco, foi fundado em 2000. O objetivo é unir inovação e empreendedorismo como base para o desenvolvimento por meio da integração entre governo, universidade e mercado. A própria universidade precisa buscar um caminho de aprendizagem contínua, porque as mudanças estão sendo tão significativas que a busca por um modelo ideal vai demorar muito tempo para chegar. E falando em avanço tecnológico, não podemos deixar de mencionar a crescente influência da inteligência artificial artificial, em praticamente todos os setores da sociedade. Nós vamos entrar no nível de automação, no nível de inteligência intuitiva, baseado em inteligência artificial, que já faz com que tudo que a gente realmente venha-se, trabalhe, promova, produza, de alguma maneira tenha a contribuição da inteligência artificial em coisas que a gente nem imagina. Então quando abre um software convencional, um aplicativo convencional, ali tem inteligência artificial. Quando a gente usa um GPS, ali tem inteligência artificial. A IA já está entre nós, vamos dizer, há muito tempo em coisas que a gente não percebe. Aqueles que dominarem, aqueles que tiverem know-how, conhecimento, que não tiverem preguiça, não adiarem o processo de aprendizado das suas áreas profissionais, terão na inteligência artificial, terão nas ferramentas de automação, em outras, coisas, além da IA, né? Instrumentos capazes de fazerem com que os seus conhecimentos gerem muito maior produtividade, muito maiores aplicações, beneficiando muito melhor a vida. Na busca por desvendar o futuro, não podemos subestimar o papel fundamental da educação superior. Ela não apenas fornece conhecimento especializado, mas também cultiva habilidades críticas e pensamento inovador que são essenciais para enfrentar os desafios do amanhã. Como as instituições de ensino podem moldar os cidadãos e profissionais do futuro, capacitando-os para um mundo em constante evolução e transformação? A universidade em si, ela tem uma coisa muito mais importante para além da sala de aula, que é justamente essa convivência universitária, né? Porque ela forma o cidadão. Temos que acompanhar a tecnologia e desenvolvermos a liderança. Mas qual habilidade você acha que é essencial para um profissional do futuro? O sonho é muito importante. Às vezes se decide quando um sonho chega. Às vezes se tem os insights, a intuição aparece através de sonhos, né? Então eu acho que é uma característica individual que a pessoa tem que voltar a ter capacidade de sonhar. E do ponto de vista coletivo, sonhar coletivamente é ótimo, porque você escolhe qual é o sonho que você quer, escolhe acordado e compartilha qual o sonho que você quer para aquela comunidade, para aquela sociedade. Então eu acho que uma habilidade de sonhar, eu acho que está faltando. Em um mundo em constante evolução, a educação e a tecnologia se entrelaçam para forjar um futuro promissor, repleto de oportunidades. Que a gente possa seguir trilhando esse caminho, preparando mentes brilhantes para os desafios e possibilidades que o amanhã nos reserva. Quer saber mais sobre esse e outros temas? Acesse nosso portal e siga nossas redes sociais. Te vejo no próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.